A Zorina tem já mais de 10 anos de carreira. A gente tem 4 discos lançados, um DVD, Blu-ray também no meio, sendo deles dois autorais. O mais recente é isso, Trilhos Terra Firme. Ele é todo autoral, ele é todo com músicas compostas por um de nós. Viemos fazendo um trabalho nesse tempo de levar essa linguagem da gente, esse jeito que a gente tem de fazer samba. Brasil afora, mundo afora, que a gente já fez 4, 5 turnês internacionais. Já fomos a Cuba, Angola, Israel, Europa, muitos países da Europa. O caso do Trilhos Terra Firme é um caso claro de um disco que, a partir do disco pronto ou semipronto, a gente foi entendendo qual era o conceito que a gente imaginava para esse disco. E aí veio bem a calhar que tem essas duas músicas no disco, a música Terra Firme e a música Trilhos. E a gente, em algum momento, estava em dúvida entre os dois nomes. E aí, no meio dessa dúvida, nesse âmbito de dúvida, a gente falou, se botar os dois nomes juntos, representa muito o que a gente é. A gente é um grupo que anda em trilhos, que divulga o trabalho, que incorpora como bagagem as influências todas que a gente adquire na vida, as viagens que a gente faz, a gente aprende muito nessas viagens e tudo, e incorpora essa linguagem para a maneira que a gente tem de fazer música. E, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa terra firme, a gente tem um lugar onde a gente fica confortável. Esse papo todo de que barateou, realmente barateou muito para fazer um disco, mas continua sendo, basicamente, inacessível, praticamente. É proibitivo o custo de um disco bem feito, um disco profissional, para muita gente. Então, eu sempre parto desse pressuposto, que quem grava um disco já é um vitorioso, quem consegue mostrar um trabalho já é vitorioso. Começamos na Lapa, somos todos do Rio de Janeiro. A Lapa é um bairro do Rio que tem uma importância histórica muito grande, muito antes da gente começar essa história toda, da nossa geração começar essa história toda. Os grandes sambistas históricos sempre andaram pela Lapa, frequentaram muito o bairro. Num determinado momento, a Lapa entrou num ostracismo muito grande. De uns 15 anos para cá começou esse processo de revitalização. A gente já se considera até uma segunda geração, porque antes da gente já veio uma galera que foi a primeira galera mesmo que batalhou firmemente por essa conquista daquele espaço. O Rio precisava de um espaço como é a Lapa hoje em dia, que é um espaço democrático, onde você pode sair tanto por uma noite para se gastar 200, 300 reais, quanto você pode sair com 20 prata no bolso que tu vai se dar bem, vai se divertir. A gente começou a tocar junto, na verdade, num curso que era um curso preparatório para a Faculdade de Música lá no Rio de Janeiro, no TPEM. E em todo fim de período tinha um sarau que o pessoal se juntava para mostrar um trabalho, para mostrar as músicas que estava fazendo na época. Para mim, a bagagem da teoria musical é importante, porque eu divido, eu faço acho que metade dos arranjos das músicas do grupo, assim como o Daniel Montes, que não está aqui presente hoje. Eu acho que legal também, do lance da formação musical, a gente pode fazer os arranjos nós mesmos. Eu acho que é uma diferença muito grande quando um grupo compõe as músicas e acaba tendo que contratar um arranjador que não necessariamente faz parte do convívio diário do grupo, sabe o que todo mundo pensa. E é lógico, tem muito arranjador talentoso que o cara resolve qualquer situação. Mas eu acho que deixando dentro da gente mesmo, dentro do nosso time, acaba que a coisa se complementa melhor e eu acho que mostra mais a nossa cara.